A Vigilância Epidemiológica de Prudente começou hoje o primeiro levantamento índice bretor do ano. Uma forma de analisar a proliferação do mosquito transmissor da dengue em casas da cidade. A ação terá duração de 15 dias e deve ajudar no combate ao aumento de casos da doença. No ano passado, cinco pessoas morreram por dengue no município. Nem foi preciso andar muito. Na segunda casa visitada, nesse bairro na zona norte de Prudente, a agente da Vigilância Epidemiológica encontrou um vasto criadouro do Aedes aegypti. Preocupação para a vizinhança. O mosquito está aí, ele não vacila não, ele pega mesmo. Dengue é uma coisa muito grave, né? É perigoso, mata, né? Nesse trabalho iniciado em Prudente, chamado de índice bretor, as larvas são recolhidas para análise. Além disso, a atuação avalia dezenas de critérios que servirão de base para ações de combate à dengue. Serão 40 itens avaliados e após essa pesquisa nós vamos condensar esses dados para que a gente possa fazer essas intervenções. Qual área, qual setor, qual tipo de recipiente ainda tem larva, né? Consequentemente, aumentando a infestação aí no nosso município. Prudente fechou 2022 com epidemia da doença, 7.479 casos e 5 mortes. Alerta aceso desde então, porque o período de chuvas é mais favorável à proliferação do mosquito. Tem que limpar também, né? Porque aqui está limpo, mas tem gente que não limpa. Tem muita aí, ter dengue é ruim também. Numa prévia das pesquisas, autoridades de saúde já identificaram maior resistência do Aedes aegypti ao veneno e também na hora de se reproduzir. Mesmo em água contaminada, as larvas se desenvolvem. A vigilância epidemiológica reforça a necessidade da população manter os cuidados e colaborar com a visita dos agentes. O que nós precisamos neste momento? Que você, morador, contribua com essa pesquisa, porque o agente precisa adentrar na sua casa para que a gente possa eliminar essa infestação e ter um ano tranquilo.